Música 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 Julio, vamos tomar banho de chuveirão? Música Você quer tomar banho de chuveirão? Vai tirar chus, né? Música 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 vai tomar banho de verão? sim sendo que você tirar seus choux? está indo até aqui eu amo meus choux eu amo meus choux eu amo meus choux Peter the Cat olha o Puget é o Puget é o outro Puget e o 7-11? 7-11 onde que está? aqui 7-11 é o 7-11, muito bem agora vai, abre então abre enquanto estou indo Peter the Cat olha o Puget é um 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 Não! 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 Esse não! Não! Olha o golfinho! Hoje a gente veio visitar os golfinhos a gente não conhecia essa parte do barque Olha que legal meu amor golfinho de pertinho Chama ele Júlio falou que ela estava querendo fazer carinho no golfinho Chama o golfinho Fala vem cá golfinho Linda! Ele está indo pertinho de você Linda Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Ele está rápido Música 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 Mãe, vamos lá. Tchau, tchau. É um cabridinho. 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 Palhacinha, põe a máscara na boca e no nariz. Põe a máscara na boca e no nariz. 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 A máscara na boca e no nariz.